Oi gente, tudo bem? Vamos customizar aquele shortinho jeans? Bora lá? E pra nossa customização, vamos precisar daquele shortinho básico. Todo mundo tem um pedaço de hand ou bico em casa, né? Aqui eu tô usando o bico, só tinha o bico mesmo. Então na hora de cortar, você vai passar quatro dedos a mais nos dois lados. Vamos precisar de linha e agulha. Se você não tiver afinidade, usa cola. Aqui eu tô fazendo o movimento de entrar e sair pra poder dar um nó na linha. Pra poder firmar, pra ela ficar firme, né? Pra gente poder começar a trabalhar. Eu vou dobrar esta ponta. Pra poder começar a costurar. Pra não soltar a linha. Isso vai ser feito dos dois lados. E a gente, se não tiver habilidade com agulha e linha, usa cola. E aí E aí Lembra do início? Que antes de cortar a gente tem que marcar quatro dedos passando? Pois bem. Quando eu iniciei a costura, eu marquei um dedo, dobrei e comecei a costurar. Agora no final, a gente vai marcar dois dedos e não tem problema, gente. Se passar, a gente pega a tesoura e corta. É melhor sobrar do que faltar. Agora a gente vai dobrar e finalizar a costura. Do mesmo jeito que a gente iniciou e finalizou aqui nessa perna, a gente vai fazer na outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, gente? Fácil, né? É só usar a criatividade. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.